Durante a semana, o Tubarão Futsal se preparou para a partida que ocorre nesta sexta-feira. O jogo em São Paulo é contra o São José, a partir das 8h15 da noite. O time da Cidade Azul já está classificado para as oitavas de finais e ocupa o quinto lugar na competição, com 32 pontos. São nove vitórias, cinco empates e três derrotas. Já o adversário paulista é o penúltimo colocado da classificação geral e está eliminado da competição. Se o Tubarão passar pelo São José, a equipe garante ao menos o quarto lugar, ultrapassando assim o Cascavel. As oitavas de finais serão disputadas em duelos de ida e volta. A classificação final só será conhecida na segunda-feira.